Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Interapsico, eu sou a psicóloga Andressa e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as nossas qualidades diante dos nossos defeitos. Espero que você goste do vídeo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Todos nós temos defeitos, não é mesmo? Porém, diante desses defeitos, quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, é possível que a gente faça com que ele se torne algo positivo na nossa vida. Então, de um defeito eu posso tirar várias qualidades que vão trazer benefícios na minha rotina, nas minhas relações, enfim, em todas as áreas que permeiam a minha vida. O primeiro perfil que eu vou trazer para vocês é o aventureiro, tá? Quais são as qualidades, então, que a gente pode encontrar nesse perfil? A pessoa, ela tem uma energia muito grande, então ela consegue executar várias coisas em pouco tempo. Ela tem um senso de humor muito grande, então ela consegue contagiar as pessoas que estão ao redor dela. E coragem para enfrentar os obstáculos e sair um pouco dos pensamentos convencionais, conseguindo atingir, às vezes, expectativas muito maiores do que a maioria das pessoas que preferem ficar ali no seu quadradinho. O segundo perfil é o narcisista. Como que, então, a gente consegue encontrar qualidades diante dessa personalidade? O narcisista, geralmente, ele tem uma capacidade de convencer os outros, então, de repente, um trabalho como vendedor seria essencial para ele. Ele também consegue manter uma autoconfiança e uma autoestima diante de situações de rejeição ou desaprovação, porque ele confia em si, ele acredita nele mesmo, né? E muita confiança e persistência para conseguir atingir os seus objetivos. O terceiro perfil é o perfil dramático, né? Quais são as qualidades? Tendência a ser animado, entusiasmado, namorador. Também é um perfil que tem maior probabilidade de habilidades sociais adequadas, valoriza bastante a sua aparência, então o autocuidado é muito valorizado por ele, tá? E também consegue ser engraçado, contagiando as pessoas, né? Por ser expansivo, por ser encantador. O quarto perfil é o perfil tímido, né? Quais são as qualidades do perfil tímido? Ele, geralmente, tem uma escutativa muito boa, então, isso é útil tanto no trabalho quanto nos relacionamentos da pessoa. Ele tem uma tendência a ser mais observador, então, ele lembra de detalhes importantes para algumas situações e, geralmente, esse perfil é muito atencioso e sensível. O quinto perfil é o perfil perfeccionista. Ele tem grande capacidade de estabelecer metas e objetivos sempre alcançáveis e realistas, tá? Também possui grande atenção e capacidade de se concentrar nos detalhes do que ele precisa produzir e também método e organização, que ajuda a ser uma pessoa muito mais produtiva. O sexto perfil é o perfil agitado. Quais são as qualidades desse perfil? A capacidade de realização, confiança elevada, consegue também lidar com as adversidades de forma a dar a volta por cima e também possui um perfil animado, né? Tendência a ser divertido, bem-humorado e feliz. O sétimo perfil é o perfil supersticioso. Quais são as qualidades do perfil supersticioso? Geralmente é uma pessoa muito criativa, então para criar coisas novas é com ele mesmo. A inteligência é excepcional e a intuição também ajuda ele a chegar a grandes oportunidades e ter bons resultados. O oitavo perfil é o hiperalerta, que a gente conhece mais como perfil ansioso. Quais são então as qualidades desse perfil? É uma pessoa que tem vigilância, então ela presta muita atenção nas coisas, nas situações e prevê alguns riscos que favorecem algumas situações em que ela possa se preparar para a situação. Preparação, isso ajuda essa pessoa a se destacar geralmente numa reunião, numa entrevista de emprego, numa palestra. Por quê? Porque o perfil ansioso é muito preocupado, então ele vai se preparar com antecedência e vai conseguir fazer da melhor forma possível. E também a intuição, isso faz com que ele tenha uma capacidade de resolver problemas e prever situações e se planejar antes dos acontecimentos. Bom pessoal, esses são alguns defeitos, alguns perfis em que a gente entende como defeito e que diante deles, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente pode compreender quantas qualidades isso pode trazer em benefício da pessoa. Então se você se identificou com algum desses perfis, coloca aqui nos comentários e vamos tentar encontrar quais são as qualidades diante dos seus defeitos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o seu like aqui pra gente que isso é muito importante na divulgação do nosso trabalho. E até o próximo vídeo.